Olá, eu sou Dani Ramos e você está no canal Mimos e Planers. No vídeo da semana passada, eu mostrei para você um pouquinho do meu planner, do planner que eu fiz para utilizar nesse ano de 2020. E hoje eu quero mostrar um tutorial de como eu fiz um bolsinho de feltro que eu vou utilizar na capa desse planner. Achei que ficou super versátil para colocar recadinhos ou até mesmo clips coloridos ou alguns outros acessórios para incrementar ainda mais o planner. Para ver o tutorial completo, o passo a passo completo desse bolsinho, é só continuar assistindo ao vídeo. No último vídeo que eu postei aqui no canal, eu mostrei um pouquinho do meu planner 2020, o planner que eu vou utilizar esse ano. E como eu mencionei naquele vídeo, fui eu mesma que fiz a parte do fichário e eu acabei fazendo uma capa bem simples, apenas com o tecido de tricoline, para que ao longo do ano eu possa ir colocando vários elementos decorativos. E o primeiro elemento decorativo que eu vou fazer e compartilhar o passo a passo com vocês, é um bolsinho. E além de muito mimoso para decorar a capa do planner, também é bem útil para colocar recadinhos. Então, sem mais demoras, vou mostrar como eu vou fazer esse bolsinho para você. Como eu falei, eu quero fazer um bolso bem simples, por isso optei em utilizar poucos materiais. Eu vou usar dois pedaços de feltro. Eu escolhi esse daqui, que tem uma estampa de quadradinhos, e um liso, na cor branca, para dar um contraste bacana com a capa, com o tecido da capa do meu planner. Mas você pode utilizar o feltro que gostar, e que combine tanto com o seu planner, ou, de repente, se você quiser colar o bolsinho num caderno, ou num diário, ou... Enfim, onde você preferir, ele vai ficar bem interessante. Antes de colar o feltro no planner, eu vou juntar as duas partes para já montar o bolsinho. Eu vou utilizar um recorte de feltro estampado, como falei, com mais ou menos 6,5 por 8, e também um outro com a cor lisa, no caso, cor branca, com 9 por 9. Você também pode optar pelo tamanho que preferir, pelas medidas que achar mais interessante. Um feltro maior, ocupando mais espaço da capa, também vai ficar bem interessante. Dando sequência, é só fazer a colagem. Eu vou passar a cola quente nesse pedaço de feltro, mas somente nessa lateral, nessa lateral, e aqui na parte de baixo. Tomando bastante cuidado para não se queimar com a cola quente. Depois da colagem, eu gosto de tirar esses fiozinhos de cola, que acaba ficando, e vou fazer um arremate aqui em toda a lateral. Se precisar, também é interessante, cortar o excesso que ficou aqui na parte de baixo. Só assim, o bolsinho já fica bem interessante, mas como eu adoro incrementar as coisas, eu vou fazer um cortinho na diagonal dos dois lados, para dar ainda mais uma carinha de bolso. Eu vou fazer primeiro um corte desse lado, e usar essa ponta como molde para cortar o outro lado. Assim, os dois lados ficam iguais. Você pode incrementar ainda mais o bolso, colando botões, ou mesmo florzinhas de biscuit, como essa. Também ficará bem interessante. Eu vou fazer um coraçãozinho com esse pedacinho de feltro. Vamos ver se fica legal. O coraçãozinho também fica bem interessante. Você pode fazer, de repente, na cor branca, para dar ainda mais contraste. Eu vou deixar aqui, por enquanto, e decidir depois o que eu irei colar. Agora sim, é só juntar o bolso, já pronto, aqui no planner. Você pode escolher também a melhor posição. Eu vou colar ele aqui nesse cantinho, mas, enfim, dependendo do tamanho do seu planner, ou caderno, onde você for incrementar com o bolsinho, é só escolher a melhor posição. Às vezes, as ideias acabam surgindo assim do nada. Eu acabei colando o coraçãozinho aqui na ponta, achei que ficou bem interessante. E eu já vou aproveitar que a cola quente está ligada, para colar essa florzinha de biscuit aqui nesse clips. Como eu comentei durante o vídeo, você pode fazer o bolsinho e colar onde quiser. Pode ser no caderno, pode ser no planner, ou mesmo na agenda, enfim. Eu achei que ele ficou bem interessante. Também achei fácil de fazer. E, como falei também, ele, além de decorar, vai ficar bem útil para guardar recadinhos. Não deixa de escrever para mim nos comentários o que você achou. E, se fizer, não esquece de me mostrar. E é isso aí. Espero que tenha curtido a dica de hoje. Eu, particularmente, gosto bastante de utilizar feltro nos meus artesanatos. Além de não ser muito caro, ele também é bem versátil. Dá para fazer várias coisinhas com esse material. Enfim, se fizer esse bolsinho, não esquece de compartilhar nas redes sociais e me marcar para eu poder ver sua arte também. E, se ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações de novidades. Me siga nas redes sociais. Os links estão na caixa de descrição do vídeo. E é isso aí. Até semana que vem. Tchau, tchau.